Quando surge Família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Que dia triste, né? Hoje encerra o ano para o Palmeiras. Vamos ficar aí dois meses sem ter o nosso verdão. É triste? Nossa, como é que vai ser de quarta e domingo ficar sem assistir o nosso Palmeiras, né? Mas enfim, já já tem Copa do Mundo para dar uma desbaratinada aí. Rapaziada, o Palmeiras tem algumas novidades para enfrentar o Internacional nessa tarde de domingo. São três desfalques que não viajaram para o Rio Grande do Sul. Marcelo Lomba, Marcos Rocha e Zé Rafael. Só que também temos uma novidade. Giovani foi relacionado, viajou e será uma opção para Bel Ferreira pela primeira vez após aquela série de lesão que ele teve, né? A nossa joia da base vai poder fazer uma pré-temporada muito boa e certamente será grande nome para o ano de 2023. Se não tiver aquelas lesões chatas que ele teve em 2022, é um ano para ele voar sem dúvida nenhuma. Marcelo Lomba não viajou. Se esperava que ele jogasse, principalmente contra o ex-time dele, o Internacional, por conta do Everton já ter ido para Turim fazer a pré-temporada aí com a seleção brasileira por conta da Copa do Mundo. Só que ele não viajou. Muita gente achou que ele poderia então estar encerrando o seu vínculo com o Palmeiras, mas não. Então, segundo a informação do Globo Esporte, Marcelo Lomba já está se organizando para assinar um novo contrato até o final de 2023 com o Palmeiras. Então, parece que o Marcelo Lomba não viajou, mas vai renovar com o Verdão. Vamos aguardar então essa informação. Agora, uma notícia que desde o ano retrasado a gente, todo fim de temporada, vem aqui ficar preocupado com ela porque não é uma certeza, é sobre a permanência de João Paulo Sampaio. Cara, vou falar um pouco para vocês. Tirando o Abel Ferreira, se tem uma pessoa que eu tenho receio e medo de sair do Palmeiras, se chama João Paulo Sampaio. Para quem não conhece, ele é o cara que gerencia todo o futebol de categoria de base. Todo esse sucesso que o Palmeiras está tendo na base, não só por títulos, mas principalmente por revelar jogadores e também buscar atletas em outro estado, em outro campeonato, seja na Várzea, seja na Taça das Favelas, seja em outro país que seja. O João Paulo Sampaio, ele é uma pessoa das mais capacitadas do meio do futebol. E ele concedeu uma entrevista para o Júnior Venese e ele deixou o futuro em aberto novamente, porque todo final de ano é a mesma coisa. Eu vou colocar esse trecho da entrevista que ele concedeu e para a gente debater um pouquinho sobre isso. É importante, rapaziada. João, é normal que com o seu sucesso nas categorias de base do Palmeiras, surjam inúmeros interesses. Dá para cravar João Paulo Sampaio no Palmeiras em 2023? Dá para cravar a história e o legado que eu tenho. Eu não sei do futuro, porque eu já tive seis propostas para time profissionais, não vou nem falar para divisão de base, para times de base, mas e sempre fiquei no Palmeiras. Eu não vou controlar o que os outros vão divulgar, o que os outros vão falar. Eu vou controlar o que eu quero. E eu sou muito feliz aqui. Sou orgulhoso e contente de todo dia trabalhar com pessoas maravilhosas. E isso é que me deixa no projeto. Então assim, não dá para saber o futuro, o que é futuro, gravar, nem eu sei. É, então fica aqui a nossa preocupação, mas a campanha fica JP. João Paulo Sampaio não pode sair do Palmeiras. Ele mesmo disse que tem várias propostas de futebol profissional. E eu não sei. O João Paulo Sampaio é aquele cara que eu não sei se seria bom tê-lo no futebol profissional. Talvez ali no lugar do Anderson Barro seria lindo. Mas quem faria o trabalho tão bem feito que ele faz na base e que nos traz um retorno esportivo, porque sobe garotos com muito talento, é um retorno financeiro que a gente acaba vendendo esses meninos que são nossos. É uma dúvida muito cruel. A única dúvida que a gente não tem é que não podemos perder João Paulo Sampaio. Coloquei até a Leila atrás dele na capa. Leila, faça alguma coisa, dá um aumento. Faça alguma oportunidade para que João Paulo Sampaio não saia da sociedade esportiva Palmeiras. Bom, agora oportunidade você não pode perder através das rodadas que tem hoje, nesse domingo. Na 1xbet, que eu vou deixar o link fixado nos comentários, você tem várias opções. E com o cupom PARMEIRA você duplica. Olha, eu vou te dar uma opção agora de duplicar o seu primeiro investimento e duplicar a sua aposta. Eu vou te dar uma opção aqui. Primeiro, clica nesse link, entra lá, se cadastra com o cupom PARMEIRA. Mano, é hora de você fazer uma graninha aí, rapaziada. Coloca 50 conto, 100 conto, sei lá, algo que não vai te atrapalhar com responsabilidade. E olha, eu vou te dar uma dica que tá pagando uma odd de dupla. Tá pagando uma odd de 2. Vamos lá. Corinthians Atlético Mineiro, coloca que vai sair pelo menos um gol na partida. Cuiabá e Curitiba, coloca que vai sair pelo menos um gol na partida. E Cuiabá ou empate, uma dupla hipótese. E aí você coloca Roma e Torino, Roma ou empate. Essa tripla tá pagando duplamente o seu valor investido. Ou seja, se você colocar o cupom PARMEIRA, você já vai ter dobrado. Se você colocar o seu valor nessa odd dobrada, você vai triplicar o que você pode fazer nesse domingão. Tá, rapaziada? Bom, também quero falar sobre a rapaziadinha aí da categoria de base, que venceu mais um título, né? Ontem nos pênaltis 4x2 de onde um finalizou, o Kaique fechou o gol e o Palmeiras venceu o Flamengo na final da Copa do Brasil e conquistou a tríplice-coroa do Sub-20. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copinha. Os três maiores títulos da competição. Isso sim é tríplice-coroa. Eu já acho diferente do que o Palmeiras fez camisas escrito tríplice-coroa pros títulos desse ano. O Palmeiras ganhou o Paulista e o Campeonato Brasileiro. Só que ganhou a Recopa, Recopa, Supercopa, esses torneios assim que são de finais do que foi na temporada passada, não quer dizer a tríplice-coroa, né? A tríplice-coroa foi o que a gente conquistou 2020 com o Paulista, a Copa do Brasil e o Libertadores. E o que o Sub-20 fez sim foi a tríplice-coroa, não o que o profissional fez em 2022. Eu tô felizíssimo com os três títulos. Recopa, Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Mas não é tríplice-coroa. Tríplice-coroa foi o que a rapaziada do Sub-20 conquistou, né? Bom, e vai ter Supercopa sim. Como assim, Fabinho? Se o Palmeiras ganhou o Brasileirão e a Copa do Brasil, como é que vai ter a Supercopa? Bom, dos mesmos moldes que aconteceu no ano passado com o Atlético Mineiro e Flamengo, a CBF confirmou que o Corinthians, que foi o vice do Palmeiras no Brasileirão, fará a final da Supercopa contra o Palmeiras, que ganhou tudo. Isso vai ocorrer aí em breve e a gente vai aguardando as informações. Mas, de base, o Sub-17, então, confirmou o seu adversário na grande final também do Brasileiro Sub-17, né? O Grêmio eliminou o Santos e avançou para a final. Então, Palmeiras enfrentará o Grêmio na grande final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Vai ganhar Brasileiro Sub-17, Brasileiro Sub-20, Brasileiro do Profissional. Esse time está demais, né, rapaziada? É isso aí, não esquece de deixar aquele like para fortalecer. Se inscrever no nosso canal, é só você clicar nesse botãozinho vermelho e também ativar o sininho de notificação. Receba um relatório do YouTube e veja que a cada 10 palmeirenses que nos assistem, apenas 3 são inscritos. Cerca de 27%, então ajuda a gente aí, tá bom? Grande abraço, família!